Cutelos, adagas, machados, facas para churrasco. É uma infinidade de modelos com as mais diversas finalidades. Algumas são compradas para uso no dia a dia. Outras têm lugar especial na decoração. E o preço pode ir de 30 reais a 30 mil reais. Esse é o mundo da cutelaria, a arte de fabricar instrumentos cortantes. Kleber está nesse ramo há mais de 10 anos. E foi até finalista de um reality show que propõe desafios na fabricação de facas. Eu comecei a me dedicar integralmente em 2017. Eu saí do meu emprego da área de tecnologia, eu era gerente de TI. E em 2017 eu me dediquei mesmo de corpo e alma a cutelaria. Não se arrepende? Não me arrependo de forma alguma. O evento trouxe aqui para a feira mais de 5 mil unidades de facas, cutelos. Muita curiosidade. Se você achou que isso é muito, você quer só uma amostrinha da segunda edição do evento que vem no mês de dezembro. Eu vou conversar aqui com o Diogo Melo, que é o organizador do evento. Diogo, tem muita coisa curiosa aqui. Fala um pouquinho dessa adaga. É uma arma. É claro que hoje ela é usada como objeto de decoração. Qual que é o valor dessa adaga? Essa, 24 mil reais. E o que define o preço? A qualidade técnica e pregada nela e os materiais utilizados para poder fazer o projeto, executar. Como o formato do desenho dela, o formato do damasco. Qual que é a origem? Ela é mediterrânea. Olha aqui. E ela toda feita no aço? No aço damasco. Que é a união do aço inox com o aço carbono. É claro, hoje em dia ela é usada como um objeto de decoração. É para colecionadores. Mas quando surgiu, quando foi criado, é um objeto de luta, de guerra. Ela é uma arma letal, na verdade. Ela não deixa de ser uma ferramenta. Agora a gente tem aqui adaptações. Olha que interessante. Vou ver se o Sidney consegue mostrar aqui. Eu vou pegar isso aqui. Fala um pouquinho para a gente. É uma chave de boca que foi transformada. Ela foi forjada e forjamos uma lâmina nela. Ou seja, essa parte aqui um dia já foi a chave de boca. Era uma chave completa. Esse material colorido nas mãos do Diogo é bastante raro e usado em peças personalizadas. São presas de mamute, um animal já extinto e cujos fósseis são encontrados na Sibéria. Quando ocorre o degelo e alguém encontra esse fóssil. Isso, aí é onde que é retirado. E é um material caro. É. Esse pau hoje, 3 mil reais. E qual a vantagem dele na cutelaria? Ele é resistente? Ele é resistente. É beleza? Além da resistência à beleza, é o valor agregado na peça. Entre as inspirações do Edson estão armas medievais. Olha só. E aí ele dá o toque pessoal. Mostra pra gente aqui, Edson. Essa beiradinha aqui, ó. Isso aqui é madeira. E como é que é o seu trabalho? É justamente isso? Você se inspira em objetos, peças, armas que existiram, foram criadas milhares, centenas de anos atrás? Centenas de anos, a história. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui data de mais de 10 mil anos. É o começo da cutelaria estar aqui. Que primeiro fizeram o osso, depois fizeram a pedra, a pedra lascada, a pedra polida, até chegar no metal que nós temos hoje. E mostra um pouquinho o que você tem aí de mais curioso. O mais curioso que eu tenho aqui, que eu gosto, são as canelas de burro. É que eu tô de máscara agora, não vai dar pra você ver. Mas isso aqui é a minha caricatura. A sua barba. É a minha barba, a minha careca, eu sou careca. É uma canela de burro. É muito duro, muito forte, certo? Material resistente. Material resistente. E as lâminas, eu não compro nada. É 100% sustentável. Sim. Nenhum animal teve que morrer pra eu fazer. Eu colho na natureza. As lâminas eram ferramentas antigas. Você reaproveitou o aço? Eu venho aproveito, porque o aço antigo põe os nossos novos no bolso. Considerado um dos instrumentos de sopro mais antigos, o chofar. Ele é citado na Bíblia e feito com chifre de cabra montesa. A paixão pela cutelaria surgiu na vida do Maurício aos 6 anos de idade. E ele guarda em um lugar especial a primeira faca que ganhou. Eu ganhei uma faquinha do meu avô com 6 anos de idade e me acompanha até hoje. E ele que fez? Ele que fez manualmente e me deu de presente e isso me acompanha até hoje. O gaúcho radicado em Goiânia hoje é empresário do ramo. E também um dos maiores colecionadores de facas do país. São mais de 200 peças exclusivas. Eu moro em Goiânia tem 20 anos já. Mas a fábrica, a produção... A gente fabrica lá e traz tudo pra cá, até mesmo por causa da logística. Fica mais fácil pra gente direcionar nossos produtos pros clientes. Pra ele, a cutelaria é história, é paixão e é arte. Não tem nada mais gratificante de que você vender uma peça pra um cliente. O cliente ligar e falar, nossa, sua faca é fantástica, gostei demais. Isso não tem dinheiro que paguem. É melhor que o papel mesmo. E a cutelaria é uma arte? É, não deixa de ser uma arte, né? Porque assim, um exemplo, colecionadores. Tem colecionadores que colecionam relógio, outro sapato. Enfim, também as pessoas têm a arte de colecionar faca. E são os colecionadores muito respeitados. Inclusive, eu tenho colecionador de São Paulo que vem só pra me comprar faca e vai embora. Então, isso daí é muito bacana.